Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Monteiro, sim, não é um governo preguiçoso nem molingão, é um governo que responde àquilo que são os desafios, Sr. Deputado Alexandre Poço, que responde àquilo que são os desafios. Eu gostava, aliás, de recordar ao Sr. Deputado Alexandre Poço que passámos uma pandemia, estamos a passar um momento complicado em termos económicos e sociais a nível internacional e isso não deixou que o governo baixasse os braços, mas que continuasse a trabalhar. É por isso que podemos olhar para trás e onde os jovens atingiram uma taxa de desemprego de 40%, está hoje nos 16%. Se isto significa que estamos satisfeitos, não, não estamos satisfeitos, mas numa taxa que ronda aos 6%, é preciso hoje continuarmos a trabalhar. E o Plano Nacional da Juventude, Sr. Deputado Tiago Monteiro, inclui precisamente isso, um conjunto de medidas que garantam não só o acesso à habitação para a sua emancipação, seja através das rendas acessíveis, seja através daquilo que este orçamento também escreve, que é o limite do aumento das rendas de casa, porque isso faz também toda a diferença nos orçamentos, seja no âmbito da fiscalidade com o IRS Jovem, que este ano aumenta a porcentagem pela qual pode ser feita a dedução, e por isso é um bom programa, seja naquilo que é uma resposta ao emprego e ao emprego qualificado com salários justos para estes empregos qualificados, seja no que é aquilo que... Eu sei que não gosta, Sr. Deputado Alexandre Poço, do acordo de rendimentos, mas ele encerra também políticas de juventude, e eu acho que nós temos que olhar para a política de juventude de forma transversal. O Plano Nacional da Juventude, de resto, não é um programa que eu posso dizer que é só do Governo, ele esteve em consulta pública, teve dezenas, centenas de contributos, foi construído com as várias associações, eu espero que ele venha a ser concretizado nas suas 425 medidas. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Tiago Monteiro, que chama a atenção para um programa que eu muitas vezes acho que não é bem conhecido, que é o Programa do Voluntariado Jovem nas Florestas, que é um bom programa, que tem hoje cerca de 2 mil voluntários, que ajuda não só na valorização da nossa floresta, no combate aos incêndios, e por isso foi alargado, e tendo a triplicar o seu número no próximo ano, porque foi alargado a uma parceria, quer com o Ministério da Administração Interna e a Proteção Civil, quer com o Ministério do Ambiente, de forma a reforçar e a também chamar os jovens para aquilo que é o voluntariado jovem, que é absolutamente importante para construirmos a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.